Música Me via no mundo, como foi mundo, sozinha vagabundo Tal qual o navio nas águas do rio, leve a naufragar Me via o gemado, por meio dos pecados, da escravidão Uma vida vazia, sem ter alegria, em plena escuridão Ó que gosto imenso, invade meu ser Isto é minha rocha, que ouveu viver Em morte consiste, o destino triste, ouve o pecador É um viajor sem norte, na sombra da morte, filho de angústia e dor Eu vivi assim, fora do caminho, recortos ao céu Mas um dia eu fui, que me converti ao filho de Deus Ó que gosto imenso, invade meu ser Cristo é minha rocha, que ouveu viver Ó que gosto imenso, invade meu ser Cristo é minha rocha, que ouveu viver Cristo é minha rocha, que ouveu viver Distrito é minha rocha, que ouveu viver